Bom, Praga é uma das cidades mais visitadas da Europa, é uma cidade sensacional, gente, muita gente coloca no roteiro. É difícil alguém viajar só pra Praga, ah, eu vou organizar uma viagem pra Praga. Não, as pessoas geralmente fazem uma Eurotrip, vão pra Europa e colocam Praga ali no meio, porque a localização de Praga tá muito bem colocada ali no meio de vários países, então se você vai viajar pela França, Espanha, Alemanha, até Inglaterra, Holanda, Portugal, todos esses países, você tá pertinho de Praga, você consegue encaixar Praga no roteiro. Então, é uma das cidades mais incluídas nos roteiros da Europa. A primeira dúvida que todo mundo pergunta é, quantos dias ficar em Praga? Gente, Praga, se você ficar dois dias, você consegue conhecer praticamente todos os principais pontos turísticos. Então, pra quem tá fazendo aquele mochilão que tá conhecendo muito o país, muita cidade, e não quer ficar muito em cada cidade, dois dias você aproveita bem Praga. Mas, na minha opinião, o ideal seriam pelo menos três dias pra você conhecer tudo com calma, deixar um dia livre pra ficar passeando por Praga, ir num restaurante legal, sabe? Dá uma relaxada, que é um clima muito bacana, é uma cidade muito bonita. Se você tiver um período maior aí disponível, quatro dias também é legal, gente, não é muito. E se você tiver bastante dias sobrando, gente, quatro dias aí é um período legal. Eu acho que a partir de cinco já pode começar a ficar um pouquinho cansativo, não tem tanta coisa pra fazer. É legal você já investir pra um outro país, porque tem países muito perto. Então, o ideal seria ir de dois a quatro dias de viagem. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links pra você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino pra você assistir. E o nosso outro canal pra você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.